Fala galera da Guanópolis Cultura Urbana Tudo certinho galera? Sejam bem vindos aí ao canal Galera no vídeo de hoje vamos fazer uma pescaria aí né pessoal Em caixa d'água Muito tempo aí que a gente não dá uma brincada aí né galera Tentar tirar um peixe aí pra fazer um frito de tardezinha né pessoal Galera esses peixes são umas tambatinhas né Matrichado projeto hashtag 90 dias pessoal Já estamos com um ano em três meses Vamos tá tirando aí um peixinho aí pra gente tá fazendo frito né pessoal Os redondos, os tamba A gente andou fazendo a limpeza aqui né pessoal Vamos ver se a gente consegue tirar o banho aí na farinha de bambu pessoal Galera vamos usar como uísca né Nossas frutinhas, a cerola Eles adoram aí a cerola né pessoal Beleza acompanha aí essa pescaria na caixa d'água Aquanópolis Cultura Urbana pessoal Vamos tirar um peixinho aí pra nós fazer um frito de tardezinha né galera Aproveitar o lazer hoje e folga aí pessoal Oh que belo Toma galera Olha o tamo e pelo E aí galera Tenta sorte da ferida Toma galera Olha que massa Galera Normalmente é isso Uma sacerota Vamos ver se a gente pega mais um pessoal Mas deixou a mais música Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Ganho galera pessoal, olha que sorte, rapaz, pescaria rendeu aí pessoal, olha aí a outra bocura, vamos estar pesando esses peixes né pessoal, todos os peixes a gente retira aí, a gente faz uma pesagem aí, o projeto restaia 90 dias galera, cria e recria, um ano e três meses de cultivo pessoal, tamba, abatinha e caixa d'água, rendeu nossa pescaria hein galera, olha, que coisa linda. Ficaria nossa varinha de bambu né, aguento os maiores aí né galera, em caixa d'água, aquanópolis que eu tô urbano, pessoal acompanha aí, vamos estar fazendo pesagem aí desses peixes né, vamos ver quanto tá pesando né galera, só as bocura. Temos sorte em pegar as tabatinhas, tem muito matrinchão aqui, tem seis matrinchão e grande galera, também na casa aí 800 a 1kg aí né pessoal, 800g a 1kg. Olha aí galera, tem bastante matrinchão aí ó, e aqui tá a nossa, resultado da nossa pescaria né pessoal, olha essa, olha essa bitela aqui galera, dá uma olhada na lapa da bicha, olha só galera. Olha o tamanho da bocuda pessoal, que linda hein, levando sorte né pessoal, em pegar a segunda né, num tanque aí que tem matrinchão aí também né pessoal. Vamos estar pesando aí esses peixes, né peixe aí com um ano aí, três meses na caixa d'água né pessoal. A alimentação agora é só pra manter eles né, saudável, e vai crescendo aos pés, do projeto hashtag 90 dias galera. Primeiro vamos botar na tara né, zerado né, vamos ver. Olha aí pessoal, 868g galera, a menor aí né. Zeraou né pessoal, vamos ver aqui a maior, olha só pessoal, a lapa dela. Estamos adiantando aqui né pessoal, pra fazer, a gente tá limpando elas aí, então elas estão muito agitadas ainda né. Aí galera, conseguimos botar o bichão aí ó, 1kg e 26 galera, o maiorzinho aí. Tá batinha na caixa d'água, os tamba né pessoal. Bitello aí hein galera, capturado aí na varinha de bambu, no nosso sisteminha de criação de peixe de caixa d'água. A nossa estrutura urbana na veia pessoal. Oitocentos e poucas gramas pessoal, essa aqui. E olha o tamanho dessa bocura galera, ó, essa bebida entera hein. É isso aí galera, forte abraço, fiquem com Deus. E bora cria peixe. E bora cria peixe galera. E bora cria peixe galera. E bora cria peixe galera. E é isso aí galera, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e bora cria peixe galera.